O deputado Geógio Passos abriu o pequeno expediente para falar do seminário sobre governança ambiental hídrica de Sergipe que será realizado dia 18 de março às 8 da manhã na sede do Ministério Público Estadual. Grandioso evento está sendo organizado e realizado no Ministério Público de Estado de Sergipe onde teremos aí debatedores, palestrantes de renome de nível nacional e a gente sabe que o problema hídrico é algo sério no país e no mundo e em Sergipe não é diferente. Quantas vezes aqui a gente fala da questão da falta de água, do uso racional da água e a gente espera que com esse debate a gente possa aprofundar, aprender um pouco mais. Já que a Assembleia não quer fazer esse debate aqui na Comissão de Meio Ambiente os outros órgãos vão fazendo e mais uma vez a gente fica prestigiando outras casas ao invés de fazer algo tão importante na nossa. A líder da oposição na Lese, Linda Brasil, disse que prestigiou o retorno do projeto Quintas Negras da Escola do Legislativo de Sergipe. Ainda no pequeno expediente, ela também parabenizou os pais dos estudantes e dos povoados de Nossa Senhora do Socorro pela luta ao retorno do transporte escolar na localidade. Aconteceu uma audiência pública com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o Tribunal recomendou à Secretaria do Estado da Educação um retorno imediato do transporte escolar para esses alunos de oito povoados do município de Nossa Senhora do Socorro. E eu fiz um relato da importância dessa mobilização. Então, quando pais, mães ou a sociedade civil perceber alguma negligência, tiver alguma denúncia, que venham aqui para a Casa do Povo, porque vindo aqui acaba ajudando muito a pressionar para resolver essas questões. Atendendo a solicitação de estudantes do Colégio Estadual Professora Glorita Portugal, no conjunto Eduardo Gomes, o deputado estadual Paulo Júnior fez um apelo para que sejam feitas melhorias na unidade. As salas daquela unidade escolar estão climatizadas, porém, deputada Dayuto, a rede elétrica daquela escola não suporta a carga para o funcionamento de todas as climatizadoras de todas as salas de aula. Então, há uma baixa na carga, os ar-condicionados ficam desligados e os alunos no calor insuportável. Já no grande expediente, os seis anos do assassinato da vereadora Marielle Franco foram lembrados pela deputada Linda Brasil. Marielle, para mim, é a maior referência de luta, de ocupação política, nessa nova prática de fazer política. Uma mulher destimida, corajosa, combativa e que sempre vai ser a minha maior referência em práticas políticas. Por isso que eu assinei a agenda Marielle Franco, para dar continuidade a práticas políticas que ela sempre desenvolveu, para dar continuidade a esse legado tão importante. Paulo Júnior voltou ao grande expediente para reclamar da defasagem nos valores da tabela do SUS. Na oportunidade, o parlamentar solicitou audiência pública para discutir o assunto na Casa Legislativa. Se a gente não fazer a nossa parte para puxar essa discussão, para repactuar, essa pactuação que foi de 2011 está defasada, não tem Opera Sergipe que resolva, não tem enxerga Sergipe que resolva, pode ter o programa de cirurgia que for. Essa fila nunca vai acabar, porque a gente precisa estancar isso e controlar lá no início. Os deputados Marcos Oliveira e Geógio Passos pediram a parte e se somaram ao pronunciamento de Paulo Júnior. Além dessa deficiência da tabela SUS, que é uma realidade, vi de discussão do Hospital do Amor, de credenciamento, que não, porque o procedimento não cobre, e é verdade, maternidade de São José em Tamanha faz um parto, o parto na tabela SUS é R$ 700, faz um parto por R$ 700. Tem que atualizar a tabela, tem, os valores são defasados, sim, importante, a bancada federal. E veja, eu espero que os parlamentares federais se sensibilizem com essa causa, porque o orçamento é finito, o dinheiro público tem um limite. Para aumentar uma tabela dessa tem um impacto. Os deputados federais e senadores ampliaram consideravelmente o valor das emendas parlamentares e metade desse recurso é para a saúde. Quem sabe uma solução também, eles cortando um pouco na carne, diminuindo um pouco, que hoje direcionam para os entes, atualize. O deputado Geógio Passos destacou o trabalho dos parlamentares para atender a necessidade da população. A fala se referiu à denúncia recebida sobre a falta de medicamentos oncológicos no UZE e solucionada logo após o pronunciamento dele na tribuna. O remédio não tinha na segunda. Depois do vídeo e da repercussão, chegaram algumas medicações na terça à tarde e outras ontem pela manhã. Isso demonstra o quê? Que o trabalho dos parlamentares é essencial. Quando se fiscaliza, a busca é de uma melhoria para que aquele paciente não venha a sofrer com a falta de medicação. Marcos Oliveira finalizou os pronunciamentos desta quinta-feira criticando, segundo ele, a falta de infraestruturas nas estradas de Sergipe. É sem acostamento, é meio fio, é pessoa morrendo, é ciclista morrendo, é falta de segurança para quem precisa trabalhar, porque aí tem um monte de oficina, aí tem um monte de negócio que ele levou um caminhão para consertar na oficina e tem que sair de uma para outra e não tem por onde ir. Então, assim, a falta de planejamento, a gente fala novamente ao DR, a quem tem competência e é responsável por esse setor, ao governador que possa, de uma vez por todas, dar uma solução.